Atenção, para tudo o que você está fazendo, você que já mandou uma mensagem para a gente, já sapecou o dedo no zap no 3509-7500, sapecou o dedo no face, é no facebook.com.br cultura tvc ou o facebook do jp newsms, agora é a hora. Quero só ver. E sem mais delongas. Quero só ver. Duzentinha primeiro? Duzentos reais. Ah, duzentos reais, sim, no whatsapp. Para você que mandou zap, cinquenta reais para você que participou no facebook, agora. 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 Estamos aqui no jp newsms, você que participou aí, boa sorte, cruze os dedos porque olha, tem muita gente, viu? Vale lembrar que se o nosso dedo parar em cima de uma frase, de alguém que não tenha ali a frase, a gente vai considerar a mensagem abaixo. Ó, por exemplo, para aqui no Ivanilson. Se a gente parar aqui, só tá o emoji dele, certo? Então não conta. Isso. Precisamos da senha. Precisamos da senha. Vai tá, a gente vai considerar a próxima mensagem, tá bom? Exato. Então, combinado não é caro. Ó, vou colocar a minha mão aqui e você só fala para. E três, e dois, e um, foi. Quem ganhou foi a Leila Silva, mas, quer dizer, ganhou não, né? A Leila mandou assim, olá, bom dia. Então, nós pulamos para a Luciene Souza, que mandou a ASC Material de Construção. Parabéns, Lu. Muito obrigada por participar. Participa, você ganha. Exatamente. A Luciene participa todos os dias. Tá aí ganhando, parabéns, Luciene de Souza. Essa é a sortuda. Vou te contar o negócio. Agora. Próximo sorteio. É a sua vez. Pode colocar seu dedinho aqui na tela. Vamos lá. Atenção. Atenção. No três, no dois, no um. Parou. Parou. Ademário Moreira. Boleto ASC Materiais para Construção. Parabéns. Parabéns, Ademário. Parabéns. Ademário também está sempre ganhando as coisas aqui, viu? Está sempre participando, sempre interagindo conosco. Então, parabéns. Venha retirar o seu prêmio. Lembrando que nós não temos o telefone de vocês. Então, fiquem atentos aí às redes sociais. Você que conhece a Luciene, você que conhece o Ademário, pede para eles passarem aqui no Grupo RCN na parte da tarde. Hoje, na parte da tarde? É isso aí. Passa aqui que o dinheiro já está na mão. Parabéns para vocês. E agora, agora, para finalizar o programa Silvio Santos... Não é programa Silvio Santos. Não é. É programa Fernando Moraes. É que a gente dá tanto dinheiro, parece o programa do Silvio Santos. É ou não é? É, realmente. Mas é programa Fernando Moraes. E olha só. A gente está em Verdun, que, aliás, hoje não está verdona, está de preto. De preto. Atenção. Atenção. Produção. 200. Já aperta o botão desse computador aí. 200 reais na sua mão. Atenção. Eliette Amorim. Parabéns, Eliette. 200 reais para você nesse 20 de setembro, nessa quarta-feira calorosa. 200 dozentão no seu bolso. Isso. Eu sou uma inveja que eu estou dessa Eliette. Nossa. Eliette Amorim, parabéns, hein? Parabéns, parabéns e parabéns. Produção, não temos aqui. É o bairro da Eliette, né? Nem o final do telefone da Eliette Amorim. Se tiver aí, pelo menos, para a gente saber o bairro ou então o final do telefone da Eliette Amorim, a quem a gente abraça e agradece é o fato de confiar nas nossas promoções. Da Vilaro. É isso, um beijo para o pessoal da Vilaro. Eliette, a gente espera você aqui na TVC para a gente entregar esse dinheirão na sua mão, tá bom? Isso mesmo. Amanhã, então, ela aqui no ao vivo. Pode ser. Amanhã, Eliette, a partir das 11 da manhã, você pode vir retirar seus 200 reais. E olha só, se você conhece a Eliette, já liga aí para ela, avisa que ela tem 200 para retirar aqui.